Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e estou aqui hoje para responder a pergunta que foi campeã nos últimos 10 dias aqui nos comentários do meu canal no YouTube e também pelas redes sociais, que é a seguinte Rodrigo, você acha que eu devo comprar o Zenfone X agora ou esperar pelo lançamento dos novos Zenfones em outubro? E é uma questão em que eu já adianto logo de cara, não vai haver uma situação 100% perfeita a não ser que você atinja um estado mental de nirvana aí, nas duas situações vai haver pontos positivos e negativos vejam, uma coisa é muito provável, os novos Zenfones vão ser mais caros a ASUS já sinalizou essa possibilidade algumas vezes e é uma tendência de mercado no Brasil esse ano também, a gente pode dizer isso a parte boa é que a ASUS também já sinalizou que os novos Zenfones vão vir como uma família então provavelmente vai haver um aparelho em cada faixa mais popular de preço só que também o que deve acontecer é o seguinte, com o dinheiro que você comprava um Zenfone dessa classe aqui no ano passado, em 2016 você deve comprar um dessa classe aqui, um pouco inferior o que nos leva ao outro lado da questão que são os Zenfones atuais, eles devem ficar comparativamente mais baratos não só porque foram lançados seguindo o padrão de preço de 2015 que era mais favorável como também porque estão prestes a receber sucessores então Anda e Vira, eles aparecem em promoção e nesses casos acabam sendo opções bastante vistosas para uma série de usuários por exemplo, o Zenfone 2 de 32 GB e o Zenfone 2 Laser de 16 GB Anda e Vira aparecem em promoções na casa dos R$ 1.000 e dos R$ 750, respectivamente um dia desses, a Fast Shop colocou o Zenfone 2 de 32 GB em promoção por R$ 980 a vista nessa situação, por exemplo, eu recomendei para a esposa do meu cunhado que vinha de um Moto G de segunda geração vejam que nessa troca de telefone, ela ia ter upgrade em uma série de aspectos então eu acho que sim, era uma situação em que valia a pena fazer essa compra é curioso porque há um ano eu fiz um vídeo falando sobre o Zenfone 2 Laser dizendo que não valia a pena comprá-lo de forma geral porque ele tinha um preço que se aproximava bastante de smartphones que eram um pouco mais potentes hoje em dia as coisas mudaram bastante, o perfil de preço dos telefones é absolutamente outro e o Zenfone 2 Laser acabou se tornando, com algumas quedas de preço, um smartphone com custo-benefício interessante se você for pensar, ele tem configurações que são bastante compatíveis tem até algumas vantagens sobre o Moto G4 Play e tem preço similar e por isso eu tenho mais simpatia por esse modelo hoje ah Rodrigo, mas aí a ASUS vai lançar novos telefones que tem novo design que tem câmeras novas, que tem processadores atualizados é verdade, e se você é desse perfil de usuário que para além do ganho de performance que tem com a troca está ligado no que existe de mais novo no mercado de repente você tem que voltar as suas vistas para os novos lançamentos mesmo só tenha em mente que você vai pagar mais caro pelo que já foi mostrado até agora, eu concordo que os novos Zenfones vão ser mais bonitos apesar de beleza ser uma questão subjetiva vão rolar leitores biométricos de impressões digitais itens que eu acho muito válidos atualmente só que não é porque os Zenfones atuais vão ser substituídos que eles vão deixar de ser bons também então para fazer um fechamento eu diria o seguinte você pode esperar até outubro para comprar um telefone? se você pode esperar, se você não vai ser prejudicado de forma alguma espere, sendo em qualquer um dos perfis porque aí se você quiser um dos novos você compra se você quiser comprar um dos antigos mais baratos depois você compra também, podendo esperar fica tudo muito mais fácil agora se você não pode esperar, se isso for ruim de alguma forma considere isso que eu falei como eu disse, os Zenfones atuais não vão ficar ruins porque eles vão receber sucessores e se você achá-los em promoções, em valores abaixo dos preços de tabela podem ser soluções sim e em algum momento você vai ter que tomar a decisão não tem quem tome por você tem cidadão que diz ah, eu vou esperar pelos novos Zenfones aí espera, aí eles são lançados aí diz, ah, vou esperar os preços abaixarem um pouquinho porque eles estão muito caros beleza, aí espera aí um concorrente lança modelos bastante interessantes também ele diz, ah, esses aqui, vou esperar um pouquinho por esses aí a ASUS lança um sucessor dos Zenfones novos ah, vou esperar um pouquinho e a questão vai se arrastando e nunca acaba então, quem tem que estabelecer esse ponto de corte aí é você mesmo, de acordo com suas prioridades e suas necessidades também e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram, cliquem em gostei se é a sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se porque assim você acompanha meus próximos envios no YouTube sigam-me nas redes sociais vou ficando por aqui abração, falou vão rolar leitores biométricos de impressões digitais itens que eu acho muito válidos atualmente e aí 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 e aí